O vídeo de hoje é para falar sobre a perda de um dos maiores nomes do cinema de terror mundial, William Friedkin. E se você não está ligando o nome à pessoa, é o diretor de nada mais, nada menos que O Exorcista. William Friedkin nasceu nos Estados Unidos em 1935, filho de pais que vieram da Ucrânia. Ele não era uma pessoa muito interessada em cinema, não, logo nos primeiros anos. Mas a partir dos anos 60, ele começou a trabalhar com documentários e televisão. E nos anos 70, aí sim, ele começou a fazer parte de um movimento chamado Nova Hollywood. E aí ele entrou em contato com o roteiro do livro, na verdade, que virou roteiro, do escritor William Pete Blaine. Então ele decidiu dirigir esse filme e foi indicado a nada menos do que 10 Oscars. O filme ganhou dois Oscars. Sendo que a carreira dele já era premiada. Um ano antes, ele fez um filme chamado Operação França. E como o ator Gene Hackman, como o melhor ator, ele ganhou o prêmio, o Oscar, como o melhor diretor. O filme foi também planeado como o melhor filme. William Friedkin também fez outros filmes de sucesso, mas esse foi o que marcou a sua carreira. Um dos filmes que ele dirigiu, na verdade, um documentário, que era Padre à Morte e o Demônio. Era exatamente contando e mostrando a rotina de exorcismos do Padre à Morte, que era conhecido, já morreu. Era conhecido como o exorcista do Papa, o exorcista oficial do Vaticano por pelo menos 30 anos. E inspirou o filme que foi estrelado pelo Russell Crowe. O diretor do Exorcista, William Friedkin, ele deixou uma obra extensa. E aqui fica a nossa homenagem. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.